Você está em direto do plenário, nestes momentos que antecedem a solenidade de posse do ministro Teori Zavascki como décimo componente da Suprema Corte Brasileira. Nós vamos agora novamente para o nosso link, a repórter Carolina Chaves está lá fora na entrada que dá para o lado da Praça dos Três Poderes. Carolina, como está a movimentação neste momento para nossos telespectadores que nos acompanham ao vivo aqui na TV Justiça? Cadu, ainda tem convidados chegando para acompanhar a solenidade de posse do ministro Teori Zavascki. A equipe do cerimonial do Supremo acabou de informar que a solenidade será rápida em mais ou menos 15 a 30 minutos de cerimônia de posse. Agora eu queria mostrar a estrutura que foi montada aqui fora. O Supremo montou alguns telões aqui para que o público e jornalistas acompanhem toda a solenidade de posse do novo ministro Teori Zavascki. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar também uma imagem atípica, que é a Praça dos Três Poderes, tomada por carros oficiais de convidados que vieram prestigiar a cerimônia de posse do ministro Teori Zavascki. Cadu. Obrigado, Carolina. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Nossos repórteres estão nesta cobertura ao vivo aqui em direto do plenário. E nós já sabemos, só sempre lembrando que você terá cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Essa imagem que foi mostrada agora, inclusive, quem não conhece Brasília, nós temos uma pequena entrada, justamente, que dá acesso àquela rampa por onde está colocado um tapete vermelho, por onde estão entrando os convidados que passam por esse sistema na recepção desses convidados para a posse. Ali dá acesso ao chamado Salão dos Bustos, que, por sua vez, também dá acesso ao plenário do Supremo Tribunal Federal. É uma característica deste autêntico monumento a céu aberto, como se diz que é Brasília, e que, normalmente, este espaço é aberto, hoje em dia, somente para a chegada de comitivas oficiais. Temos aí as imagens que estamos vendo exatamente dos dragões da independência, que estão posicionados deste e também do outro lado, na entrada que também dá acesso ao Supremo Tribunal Federal. Estamos aí com esta imagem, nesta estrutura que está preparada neste dia bastante ensolarado, inclusive, que está sendo a característica deste dia de posse do novo ministro Teori Zabaski. Na verdade, nós temos enfrentado muitas chuvas, como em outras regiões do país, o que, inclusive, facilita bastante para a chegada dos convidados. Nós, até andamos acompanhando, a Karina, que, na verdade, vem de São Paulo e está aqui há algum tempo, é também uma das pessoas que se surpreendeu com a quantidade de chuvas que caracterizam a capital federal, normalmente conhecida pelo tempo seco. E hoje, exatamente nesse período de chuvas que caracterizam o momento da meteorologia aqui na cidade, temos a sorte de estar com este dia bastante ensolarado, facilitando, portanto, a movimentação da solenidade que começa daqui a pouco no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar novamente para as imagens do plenário do STF. Temos, exatamente nesse momento, vemos ali, exatamente nós temos a imagem do presidente do Senado Federal já posicionado e também de vários ministros aposentados. Vemos ali o ministro Eros Grau, o ministro César Peluso, o ministro Ellen Grace, o ministro Gilmar Galvão. Vemos ali o ministro Ayres Brito, recentemente aposentado também do Supremo Tribunal Federal, até há pouco tempo presidente do Supremo Tribunal Federal, aposentado por conta de determinação constitucional. Também ministros mais antigos que estão, usando aquela expressão, ministros de ontem e de hoje, portanto, que se reúnem em ocasiões solenes como essa. Ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Elmar Galvão, vemos ali também o ministro Eros Grau, ministra Ellen Grace, inclusive eles estiveram presentes recentemente, portanto, durante a solenidade. Ministro César Peluso, ministro Ayres Brito, todos que estiveram recentemente na posse do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro Ricardo Lewandowski, o novo vice-presidente do STF. Por essa movimentação, portanto, isso caracteriza a expectativa para, a qualquer instante, a entrada dos ministros ativos e do ministro, empossando, portanto, ministro Teori Albino Zavascki, nesta sessão solene. Vamos acompanhar o áudio da sessão. Permanecer de pé para a entrada da Corte e das autoridades que compõem a mesa de honra. O Supremo Tribunal Federal registra e agradece a presença do presidente do Senado Federal, senador da República, José Sarney, na pessoa de quem são cumprimentados os senadores presentes. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marco Maia, na pessoa de quem são cumprimentados os deputados presentes. Ministro de Estado da Justiça, doutor José Eduardo Cardoso, representando neste ato a excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e sempre. Senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, na pessoa de quem são cumprimentados os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. General Joaquim Brandão Júnior, representando o comandante do Exército Brasileiro, comandante da Aeronáutica do Brasil, tenente Brigadeiro do Ar, Junit Saito. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros de tribunais superiores. Presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Orestes Dallazen, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público. Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, defensor público federal, doutor Ramon Tabosa de Moraes e Córdoba, na pessoa de quem são cumprimentados os demais defensores públicos. Presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Ofir Cavalcante Júnior, na pessoa de quem são cumprimentados os advogados presentes. Desembargador Marcelo Bandeira Pereira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa de quem são cumprimentados todos os presidentes dos tribunais de justiça aqui presentes. Senhores presidentes de todos os tribunais brasileiros aqui presentes, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Henrique Nelson Calandra, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores presidentes das associações da magistratura. Desembargador Dácio Vieira, Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Deputado Paulo Odoni, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Senhores ministros aposentados do Superior Tribunal de Justiça, senhores integrantes da magistratura brasileira, familiares do Embossando, servidores, senhoras e senhores. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse de sua excelência o senhor ministro Teori Albino Zavascki, do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Convido os presentes a ouvirem o hino nacional que será apresentado pela Banda dos Fuzileiros Navais de Brasília. O sessão solene o senhor ministro de Justiça do Distrito Federal. A Sessão solene dos Fuzileiros Navais o sino nacional que será apresentado pela Banda dos Fuzileiros Navais ou o senhoras e senhores. A Sessão solene do seu nível de ministro ou电 ou o senhores o senhoras e senhores Amém. 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 Convido o decano da corte, sua excelência, o senhor ministro Celso de Mello, e o mais moderno, sua excelência, a senhora ministra Rosa Weber, para conduzirem o empoçando ao plenário. Amém. 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 Convido, sua excelência, o senhor ministro Teori Albino Zavascki, a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor diretor-geral que leia o termo de posse. Termo de posse, de sua excelência, o senhor ministro Teori Albino Zavascki, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2012, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, em conformidade com a Constituição e as leis da República, sua excelência, o senhor ministro Teori Albino Zavascki, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 31 de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial da União, no dia subsequente, com base no artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal. E, para constar, lavrou-se esse termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais membros da Corte, pelo senhor procurador-geral da República e, por mim, Fernando Silveira Camargo, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. 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 Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o senhor ministro Teori Albino Zavascki. E o convido... Convido, sua excelência, a ocupar o seu lugar na bancada. Obrigado. 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 Cumprida a sua finalidade, declaro encerrada esta sessão solene, solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada da Corte e demais autoridades que compõem o tablado, bem como dos familiares do empossado para o Salão Branco, onde o senhor ministro Teori Albino Zavascki receberá os cumprimentos. Está encerrada esta sessão. Portanto, nós temos agora esta movimentação que antecede o momento dos cumprimentos, que é o deslocamento, na verdade, dos ministros e também dos convidados para exatamente o local que fica atrás desta parede que marca a arquitetura do Supremo Tribunal Federal. Nós teremos os cumprimentos no chamado Salão Branco, portanto, com a presença dos familiares e dos convidados. E daqui a pouco nós teremos imagens exatamente deste ponto, onde nós estaremos acompanhando o plenário do Supremo Tribunal, onde nós acompanhamos os cumprimentos, a solenidade agora encerrada, portanto, pelo ministro-presidente, ministro Joaquim Barbosa. Nós estávamos acompanhando, temos já imagens, o ministro já está posicionado, neste momento, para os cumprimentos. Ao lado, portanto, da esposa Maria Helena Marques de Castro Zavascki, que é juíza federal, também recebendo, acompanhando, portanto, o ministro Teori Zavascki nos cumprimentos que acontecerão dentro de instantes. Essa imagem já é do outro lado, portanto, no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Dentro de instantes nós teremos já o início dos cumprimentos, vamos acompanhar dentro de instantes. Estávamos acompanhando também a reportagem da coletiva do ministro Teori Zavascki, sobre diversos tópicos que foram abordados em relação a diversos aspectos, que vão marcar, portanto, a sua atuação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver agora o que ele disse sobre politização da justiça e o trabalho no Supremo Tribunal Federal. A diferença entre a atividade do juiz e a atividade do legislador é que o juiz atua sobre situações concretas. O legislador atua para situações futuras. O legislador, quando faz lei, ele imagina o que vai acontecer no futuro. Então, o legislador, vamos dizer assim, em regra, ele atua por intuição. Agora, o que vai acontecer no futuro, tem coisas perfeitamente previsíveis, que o legislador tem tempo para prever. Mas tem coisas imprevisíveis que o legislador não tem tempo para prever. Tem coisas novas, problemas novos. Quando um problema novo vem para o juiz e a respeito de ele não há uma prévia atuação legislativa, o juiz não pode ser exibido de julgado. É muito importante na formação das decisões de um juiz ouvir mais do que falar. Ouvir as partes. E o que o juiz deve dar publicidade é do seu ato final, que é produto dessa participação, que é muito democrática. Ouvir todas as partes. Então, talvez seja por isso. Eu quero dizer que nas minhas relações futuras aqui com vocês, que eu tenho todo o interesse em preservar em o mais alto nível possível, eu preferiria dar publicidade aos meus atos do que às minhas palavras anteriores. E vamos direto ao Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, onde acontece agora, acontecem os cumprimentos, portanto, logo após a solenidade de posse, já chegando junto ao ministro Teori Zavascki, já empoçado, o ministro Carlos Veloso, o ministro Epúlveda pertence também na sequência, para os cumprimentos dele, que é membro do Poder Judiciário desde 1989, quando foi nomeado para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Jurisdição nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde exerceu a presidência no bienio 2001-2003. Vale lembrar que há uma coincidência nesse sentido, dele atuando justamente neste local, na medida em que ele, que é nascido em 15 de agosto de 1948, é de Santa Catarina, ele nasceu em Faxinal dos Guedes, portanto, naquele estado, atuando, portanto, como no Poder Judiciário, já na região do estado. Agora, nesse momento, o ministro recebeu um cumprimento, abraçando-se, um momento, é claro, de emoção, sempre com a mãe, dona Pia Maria Zavascki, que vimos agora há pouco. É sempre um momento de emoção, justamente. Ele, inclusive, se deslocou, saiu exatamente do ponto para poder receber esse cumprimento, sem dúvida nenhuma, muito especial, e sendo registrado agora, logo após a posse com o ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 1972. Por sinal, ele, na mesma universidade, ele obteve os títulos de mestre e doutor em Direito Processual Civil. Em 1980, ingressou na carreira acadêmica como professor concursado de Introdução ao Estudo do Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Agora, também recebendo o cumprimento do ministro Ilmar Galvão, também aposentado, do ministro que estava presente, acompanhamos sessões do Supremo Tribunal Federal, logo no início da TV Justiça. O ministro Eros Grau, também aposentado do Supremo Tribunal Federal, sempre acompanhado, portanto, dos familiares do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Normalmente, na ordem de cumprimentos, sempre há essa caracterização dos cumprimentos de ministros e para os de utilizar a expressão ministros de ontem e de hoje, ou de hoje e de sempre, como foi utilizada no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Esses cumprimentos acontecem no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Nós temos agora mais informações a respeito desta movimentação do Salão Branco, que é exatamente perto de onde está localizada a repórter Ana Paula Ergang, que está exatamente neste ponto atrás da Ana Paula, exatamente onde acontecem os cumprimentos. Ana Paula, quais as informações que nós temos agora, nesse momento que a solenidade acabou e que estamos em plenos cumprimentos, aí bem perto de onde você está agora? Cadu, no momento eu estou no Salão dos Bolsos, não estou aí no Salão Branco, e aqui a movimentação agora está bem fraca, isso porque a gente pode ver vários convidados saindo de onde fica o plenário e se encaminhando até o Salão Branco, onde o ministro Teori Zavascki está recebendo os cumprimentos. Então, pouca gente saindo aqui, está todo mundo indo, está todo mundo saindo aqui do plenário e se dirigindo até o Salão Branco para cumprimentar aí o ministro recém-postado, Teori Zavascki. Cadu? Obrigada, Ana Paula. É uma... Bom, e fica justificada, Carina, até a confusão, porque pelo ângulo da Câmara, o prédio do Supremo Tribunal Federal tem essa característica da própria obra de Neymar, mas é muito parecido naquele ângulo fechado. Aquele ponto é exatamente onde estava antes a repórter Carolina Chaves, que dá para a Praça dos Três Poderes. E até por questões de segurança, também aquele outro lado, portanto, agora já foi fechado para exatamente a continuidade, depois da sessão solene, para os cumprimentos que estão acontecendo do outro lado. O Salão dos Bustos, como dissemos no início do programa, fica do outro lado, no edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Estes cumprimentos continuam, portanto, no Salão Branco do STF e a TV Justiça continua acompanhando toda essa movimentação. A cobertura completa você vê logo mais à noite no Jornal da Justiça, segunda edição. E por aqui nós vamos ficando com esta edição de direto do plenário, edição especial com a posse do ministro Teori Zavascki. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui, na TV Justiça. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.